Olá, eu sou Milton Atum, ator do romance Dois Irmãos, que foi recentemente adaptado para o TV, para a menina série da Globo. A Maria Camargo é roteirista, dá esse trabalho. Dois Irmãos é um drama familiar ambientado em Manaus. É uma história, uma história de mães, filhos, paixões. Seria preciso ler o romance para entender o livro. Mas a verdade é que eu tive a sorte de ter tido muitos leitores, bons leitores, leitores de qualidade. É o meu livro mais lido, de longe, o meu livro mais apreciado. E a Maria, ela escreveu o roteiro dessa minissérie que está sendo transmitida para a Globo, para a Globo. Espero que os leitores, os atentadores dessa live gostem do romance, gostem da minha série. E eu acho que a Maria teria um palavrinho para dar para os leitores. Leitores ao minissérie que leiam o livro, que é maravilhoso. Oi, eu sou o Gabriel Bastos. Eu sou o Fabio Mu. Nós fizemos a adaptação para os quadrinhos, dos dois irmãos, o Álvaro de Couto Matum. E foi um privilégio, foi um grande desafio, mas foi um privilégio poder trabalhar com essa história que é tão incrível. E poder apresentar ela para novos leitores, numa linguagem que é a nossa paixão. E a gente fica sempre muito feliz de ter a reação dos leitores, de encontros como esse, principalmente quando o Milton está presente, reviver um pouco da história, falar sobre ela, pelos personagens, todo esse drama que é tão cativante. Obrigado. Então, trabalhar, fazer uma adaptação, ela possibilita esse diálogo entre dois públicos que não precisam ser diferentes, mas eles são. Então, o público da literatura com o público dos quadrinhos, eles se encontram quando a gente pode fazer uma adaptação, quando a gente pode fazer um encontro com o autor preparado essa adaptação. Do mesmo jeito que a adaptação para a TV vai trazer o público da TV para descobrir os quadrinhos e para descobrir o livro. E a história do Dois Irmãos, ela possibilitava todas essas linguagens, ela tem todo esse potencial para ser recontada de novo e de novo, para que ela possa ser descoberta, redescoberta, relida por vários públicos diferentes.